União da Putaria União da Putaria Panelão Dom Brão União da Putaria Alessandro Ormiga União da Putaria Mano Pabu Juninho da Vasco União da Putaria Jefinho Bababu União da Putaria Mano Dessa O Alacido 70 União da Putaria Novinha tu já conhece DJ Douglas Smith Faixa preta da Putaria Evandir J Lança aquela mano Lança aquela aquela braba É Essa mesma Solta porra Solta É S Evandir J Que Pô Vai Vai Pucu 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 União da Putaria Novinha tu já conhece Essa aqui vai pra novinha Pucu 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 Instalpin', Instalpin', Instalpin' Stalpin' Ficadu, Ficadu 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 Falco Ficadu, Ficadu, Ficadu**** chemical damage 我不知道 é uma pedrega Authentic genuína A putaria da bombada no rote do Botafogo Caria, caria, no bonde do Botafogo Caria, caria, no bonde do Botafogo O dono te quer, ele te passa o rodo Perereca te quer, ele te passa o rodo O peito da virginidade, vou partir pra sacanagem No bonde do Botafogo, o bujão te quer Ele te passa o rodo, o rocker te quer Ele te passa o rodo Vem, vem, caria, vem, vem, caria No bonde do Botafogo O dono te quer, ele te passa o rodo O joão não te quer, ele te passa o rodo Vem, 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 Aqui no Antares, aqui no Antares O bonde do Botafogo Aqui no Antares, aqui no Antares Esse é o bonde da Laje Aqui no Antares, aqui no Antares A boca do Pantanal Aqui no Antares, aqui no Antares Esse é o bonde da Vale Aqui no Antares, aqui no Antares A boca do Pantanal Aqui no Antares, aqui no Antares Esse é o bonde da Laje Esse é o bonde da Laje Fica de quarto, fica de quarto E com a chocu do chão Fica de quarto, fica de quarto E com a chocu do chão E é o bonde do Xang Lança aquela mano, lança aquela, aquela braba É, é semei, é semei, solta a porra, solta Esse é o D.I.O.J.A.I.G. Os mons moleque do antário Os mons moleque do antário Os mons moleque do antário O D.I.G. e o Big Big O D.I.G. e o Big Big É o papai, a novinha que escolheu Na treta do Borcarra, mais de cem já se perdeu Quer se perder, quer se perder Relaxa, abre as perras, deixa tudo acontecer Quer se perder, quer se perder A pornografia Ei, mulher, ei, mulher, ei, mulher Nossa novinha do antário O rosto do Cesarão Ei, mulher, ei, mulher, ei, mulher Já tá com cozinzezendo Ei, mulher, ei, mulher, ei, mulher Já tá toda se querendo Ei, mulher, ei, mulher, ei, mulher A favela tá em festa Levanta o praça aqui A favela tá em festa Levanta o praça aqui J.W. Smith Faixa preta da portaria Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Pra te deixar maluca Ela chama o engenheiro E fala assim, ó Fala assim, ó Fala assim, ó Olha o que ela faz Pra te deixar maluca Ela chama o caju E fala assim Fala assim, ó 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 É o bandinho cheque É o bandinho cheque Lança aquela, mano Lança aquela, aquela brava É, essa merda, essa merda Solta a porra só É o bandinho cheque É o bandinho do sul É o bandinho do lulu É setecentas por minuto É o bandinho do terereca Mas só gosta de soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Muito cuidado, menina Ele vai comer tua xereca É o meu mano lulu E o meu mano terereca Plinicex, triogia Plinicex, triogia É o Júnior e o Felipe Que come essas meniné Vem todo mundo Vem todo mundo J-Doung Bus Smith Faixa preta da putaria Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo, ah, ponte amarela Eu posso se voltar a amarela Seca e mulher Seca e mulher Esse que é do vão Aqui pra favela É o crente da sua campanha Vem todo mundo Vem, vem, todo mundo, vem, vem, todo mundo Já pra fonte amarela Já pra fonte amarela Já pra fonte amarela Vai, 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 vai General já tá ligado, mas eu vou falar de novo Quem lançou essa daqui foi o DJ do Bota Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela, tudo nela Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela, tudo nela General já tá ligado, mas eu vou falar de novo Quem lançou essa daqui foi o DJ do Bota Bota, 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 bota Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem o novinha lá da débuta Geral já tá ligado, mas eu vou falar de novo Eu não sou essa, daqui foi o direito, bota fogo Olha o dobrão, é o rei do rupo Olha, olha o rapa, é o rei do rupo Olha, olha o rei, olha, olha o mar, é o rei do rupo Geral já tá ligado, mas eu vou falar de novo Eu não sou essa, daqui foi o rei, do bota fogo O rei, olha o rei, olha o rei, olha o rei, olha o rei Faixa preta da putaria Olha, olha o rei, olha o rei, olha o rei Como é que vem comandando a putaria que luta? Olha, olha o rei, olha o rei, olha o rei Esse moleque é foda, eles tão cheio de nota É do Bapu, que a novinha gosta É do Jefim, que a novinha gosta Do Manu Gou, que a novinha gosta Do Manu Magno, que a novinha gosta Do Manu Ju, que a novinha gosta Do RD, que a novinha gosta É do Budinha, que a novinha gosta Do Manu Mel, que a novinha gosta General já tá ligado, mas eu vou falar de novo Quem lançou essa daqui foi o Cidê do Botafogo Beijo, né? Beijo, né? Beijo, né? Beijo, né? Beijo, né? TURUQUI BALANÇA TUCI BALANÇA Tudo que balança, toca, 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 toca Tô na piroca, tô na piroca Que tu fô lá no rodo, que tu fô na amarela Que tu fô lá na live, que tu fô lá na verde Que tu fô lá na praça, que tu fô no portafogo Que tu fô no planetinha, que tu fô no pantalão Que tu fô no atalho Tudo que balança, tudo que balança Toca, 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 tua paz Toca, toca, tua paz Toca, toca, tua paz Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Toca, 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 toca Evander Vai vacino Evander Não против Evander 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 Lança aquela, mano, lança aquela que é braba É, 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 eu sou neve, é, solta porra, solta O Quando toca o que elas pede, elas piranhas se amarram Quando toca o que elas pede, elas piranhas se amarram Essa daqui é pique, hein Música Música Tapa na bunda, você tá no chão Tapa na bunda, você tá no chão Tapa na bunda, você tá no chão Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, desce e mostra a bucetinha Desce, 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 mostra a bucetinha Vem descendo mulher vai Desce, desce, quero ver Desce, desce, quero ver Ai, 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 ui, 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 ai, 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 ui, 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 ui. Oque venho posso fazer Se ela dica ou come o drawing O que que eu posso fazer se ela me deu moral O que que eu posso fazer se ela foi mais bom, bom, bom Te laguei ocária pra ficar com a tua irmã Te ladei, laguei ocária pra ficar com a tua irmã Te ladei, laguei ocária pra ficar com a tua irmã Ficaraca! Ficaraca! O que que eu posso fazer se ela gritou com o meu pau O que que eu posso fazer se ela me deu moral O que que eu posso fazer se ela me deu moral DJ Douglas Smith, faixa preta da putaria Evan Shea, lança aquela mano, lança aquela, aquela braba Essa mesma, essa mesma, solta a porra, solta Esse é o Vandil Sheik Esse esse moleque é foda, arma vira, te amarra Eu vou convocar de imponde, eu vou convocar de imponde Esse esse moleque é foda, arma vira, te amarra Eu vou convocar de imponde, coco velho, coco velho Ele quer comer minha buceta, caralho, caralho Olha a cutuba, olha a cutuba Vai falar assim, vem foder, vem foder, vem foder Olha pro Dudu E vai falar assim, pode, pode, sem parar Pode, pode, sem parar Olha pro Dois Vai falar assim, quero foder, quero foder, quero foder Olha pro Trelã, olha pro Viu Vai falar, fala, 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 fala Soca, soca a bucetinha, soca, soca no cozinho DJ Nicholas Smith Faixa preta da puta rinha E as amarras passam Sarrando com muita força Sarrando com muita força Vai rosorar, roça, 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 roça Cha, moça, roça, roça Porque com muita força, de força, de força Cha, moça, roça, roça Passa rousando na rumba, passa rousando na rumba Cha, moça, roça E o Bandinho cheia, lança aquela Lança aquela, mano, lança aquela, aquela brava É, é sabendo, é sabendo Solta a porra, so É, é o Bandinho Cheian Olha como esse Pilhar tá dançando, mulher Tá gostazinho Amém.